Você foi embora Sem qualquer explicação Não me disse nada E levou meu coração O que te deixou zangado eu não sei Tudo que eu podia dar eu te dei E agora eu não posso ficar sem você Sem você Eu te amo, meu amor Te amo Eu preciso de você Eu te amo, meu amor Te amo Eu preciso de você Eu te amo, meu amor Eu te amo, meu amor Acontece que não posso ficar sem amor Sem você Eu te amo, meu amor Te amo, meu amor Te amo, meu amor Eu te amo, meu amor Eu te amo, meu amor Eu te amo, meu amor